Estamos de volta com o Baiano há 6 horas, 37 minutos agora. No futebol, a seleção brasileira masculina passou sufoco, mas conseguiu vencer a Honduras por 3 a 2 e se classificar para a fase semifinal das Olimpíadas de Londres. Aqui em Salvador, os baianos deram força aos craques do Brasil. Durante quase todo o primeiro tempo, a torcida ficou apreensiva com o complacar de 1 a 0 para a Honduras. Dá pra virar? Com certeza acreditar em Neymar e mora ver o que vai dar pro segundo tempo. Time bom, time jovem, com garra. Ó o gol, gol, gol. Na hora que sai o primeiro gol do Brasil, você é pequinte. Vamos lá, Brasil! O gerente da churrascaria comemora o aumento do movimento em dias de jogos. A recota de parabéns e foi um evento maravilhoso para nós aqui da casa por obter esse resultado de casa cheia, graças a Deus. A bola rola no segundo tempo e aqui na pizzaria Cheiro de Pizza encontramos esta família animada com o jogo e com o aniversário da Gabriela que espera do Brasil um presentão. Que a gente melhore mais, porque eu acho que ela está andando meio devagar e que a gente consiga a medalha de ouro, claro. 6 e 38, agora hoje é o décimo segundo dia de Jogos Olímpicos e esta segunda-feira pode render medalhas para o Brasil, viu? Arthur Zanetti nas argolas e a baiana Adriana Araújo que encara a marroquina no boxe. Às 11 horas da manhã são as esperanças do país. Às 4 horas da tarde, a equipe masculina do Brasil enfrenta a vice-campeã olímpica, a Espanha, no basquete. Na última rodada da fase classificatória e às 6 horas, quem entra em ação é a seleção masculina de vôlei contra a Alemanha. Você assiste a tudo com exclusividade aqui na Recó. E olhe, se lembre que a Recó, em parceria com a rede de cinema Cinépolis, leva pela primeira vez aos cinemas os Jogos Olímpicos em 3D. Você aqui de Salvador pode assistir aos Jogos em 3ª Dimensão nas salas de cinema do Salvador Norte Shopping e no Shopping Bela Vista. Os ingressos estão à venda nas bilheterias da rede Cinépolis ou pelo site cinépolis.com.br. E uma boa notícia, foi prorrogada para a nossa alegria a promoção da Record Bahia. Se você já decorou a sua casa com as cores do Brasil, registre tudo e mande ainda hoje para a gente através do e-mail promoçõesjogos.com.br. Olha só, algumas casas já selecionadas, já classificadas. Mande o seu registro, concorra a uma TV LED de 42 polegadas. Promoçõesjogos.com.br. Agora, às 6 horas 39 minutos, a gente fala de Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo entre Grêmio e Bahia terminou com vitória do árbitro. Como assim, minha gente? Comandado por Cláudio Francisco Lima e Silva, o trio de árbitros Sérgio Pano, que atuou na partida ontem no Estádio Olímpico, cometeu erros em lances cruciais que favoreceram o time gaúcho, tiveram influência direta no placar de 3 a 1 a favor do time da casa. Entre as polêmicas, um gol de Fael, que seria o da virada, mas mesmo estando em condição legal, a bandeira assinalou incorretamente posição de impedimento. Além de um pênalti que não existiu a favor do Grêmio e um gol irregular do time gaúcho, que foi invalidado. Uma bola na defesa do Bahia, foi chutada para a linha de fundo por um atleta do Grêmio. Seria tiro de meta, o árbitro marcou escanteio. Na cobrança tinha jogador adiantado, fazendo barreira e Marcelo Lomba. Foi um festival de erros. E a gente vê agora, joga as imagens aí para mim. 6 horas 40 minutos, vamos rever alguns dos lances polêmicos. Olha aí, o primeiro lance polêmico acontece aos 31 minutos do primeiro tempo. É nesse lance aí, olha. Kleber disputa a bola aérea com o Tite. Cai no gramado sem que houvesse um toque mais contundente. Olha aí, eles se esbarram. E o juiz marca a pênalti, que Elano vai marcar e mandar para dentro da rede. Muita discussão em torno desse pênalti aí, se existiu ou não existiu. Parece que eles se trombaram ali. O juiz não quis saber, deu penalidade máxima. Olha, os jogadores ainda reclamam com o juiz, mas ele não contou conversa. Elano manda para o fundo das redes. No segundo tempo, o esquadrão volta com o Lulinha. No lugar de Avni, passa a tomar conta. Olha só, daqui a pouco você vai ver. Fael, aos 18 minutos, aproveita, olha aí. Manda de cabeça, empata a partida. Um a um no Estádio Olímpico. Dois minutos depois é que Fael faz o gol, que seria o da virada, a bandeira, assinala, impedimento. A gente não tem as imagens, mas você viu aí. O segundo gol, que seria o escanteio. Olha aí, Marcelo Lomba empurrado. A bola toca no braço de Kleber, que está adiantado, e entra. O gol seria irregular, arbitragem. É um momento difícil para arbitragem, para conseguir identificar isso aí. Dois a um, e aí o terceiro gol, que foi legítimo e bonito, viu? Por cima, entra aí nos fundos da rede de Marcelo Lomba. O time já estava desestruturado, depois desse festival de erros. Gol anulado sem ter sido anulado. Um pênalti, né? Duvidoso. E esse outro gol, segundo gol do Grêmio, que também estaria irregular. Olha lá, 3 a 1, final do Estádio Olímpico. Jogadores se chatearam bastante, foram para cima do árbitro. Achei que eu ia bater no árbitro, viu? Complicado ali o negócio. Ficou difícil a situação. Resultado, mantém o time baiano na 17ª colocação, com os mesmos 12 pontos. Está na zona de rebaixamento. A próxima partida é quarta-feira, às 8h30 da noite, contra a Portuguesa, em Pituaçu. Agora, lembre-se que você pode ver os gols e os lances polêmicos com os comentários de quem entende. O Raimundo Varela, a partir das 7h10 da manhã, no Balanço Geral. Eu quero ouvir a opinião de Varela sobre essa arbitragem aí do jogo de ontem, Bahia e Grêmio. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória tropeçou. Perdeu por 1 a 0 dentro de casa, na primeira partida, sem o atacante Neto Baiano. O rubro negro baiano estava invicto no barradão. O Bragantino não somava 3 pontos a ver 8 jogos. Mas mesmo com a derrota, o Vitória se mantém na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, veja como foi o jogo. No primeiro tempo, o Leão teve mais posse de bola, mas não conseguiu furar o bloqueio do time paulista, que dificultou o quanto pôde a atuação dos rubro-negros. Aos 38 minutos, o Wellington faz cruzamento de longe. O zagueiro Gabriel Paulista desvia de cabeça e a bola vai pela linha de fundo. Aos 41, Nino Paraíba cruza para Pedro Ken, que domina bonito e bate forte, mas o goleiro Rafael defende. No segundo tempo, um lance polêmico aos 12 minutos esquenta o jogo. Vitor Ferraz cobra falta na área e depois do desvio de Pedro Costa, Dunkler toca na bola com o braço. Os jogadores do Braga protestam, mas o juiz Heber Roberto Lopes marca apenas escanteio. Aos 28, na melhor chance do Leão na partida, Marco Aurélio cobra falta, manda direto na trave, mas a bola pega nas costas do zagueiro Caldeira e não entra. Com o marcador zerado aos 32 minutos, Lincoln domina a bola de costas para o gol e é derrubado por Gabriel Paulista. Aí não tem jeito, é pênalti. O camisa 9 foi para a cobrança e mandou no canto esquerdo para abrir o placar. Fim de jogo, Bragantino 1, vitória 0, na primeira derrota dentro de casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E você também pode rever os lances e os gols desse jogo a partir das 7h10 da manhã no Balanço Geral com Raimundo Varela. 6h44, agora eleições 2012. Você acompanha a agenda dos candidatos a prefeito de Salvador para esta segunda-feira. De manhã, o candidato da coligação Frente Capital da Resistência, Hamilton Assis, fará panfletagem no comércio. À tarde, dá entrevista a uma emissora de rádio. À noite, participa de debate na Associação Baiana de Imprensa. Mário Kertz, da coligação Salvador, tem jeito. À tarde, participa de reuniões com colaboradores de campanha. E à noite, tem encontro com lideranças comunitárias de cajazeiras e adjacências. Nelson Pelegrino, da coligação Todos Juntos por Salvador, se reúne com a equipe de campanha. E grava programa de TV na parte da manhã. À tarde, participa de debate na Associação Baiana de Imprensa. À noite, inaugura o comitê de candidatos a vereador. Pela manhã, o candidato Márcio Marinho, da coligação Salvador, encontra seu caminho, concede entrevista a uma rádio local. Depois, visita o hospital Martagão Gesteira. À tarde, participa de um ciclo de debates na sede da Associação Baiana de Imprensa. O candidato Rogério da Luz, pela manhã, se reúne com assessores de campanha no comércio. À tarde, participa de uma entrevista na rádio Sociedade. O candidato Assemi Neto, da coligação É Hora de Defender Salvador, cumpre a agenda parlamentar nesta segunda-feira em Brasília. Pois é, são 6 horas 45 minutos. A gente vai agora falar com o repórter Filipe Brandão. Ele está no Hospital Geral do Estado. Muito bom dia, Filipe. Esse fim de semana tivemos mais um caso de homofobia aqui registrado em Salvador, é isso? É isso mesmo, Jéssica. Muito bom dia. Bom dia a todos vocês que acompanham o Bahia no Ar. Um rapaz sofreu agressões físicas na estação da Lapa no final de semana. A vítima Anderson Santos de Assis, ele de 20 anos, foi encaminhado aqui para o Hospital Geral do Estado. Ele teve dois cortes profundos na cabeça. O amigo da vítima, Marcos Silva Santos, informou que ambos aguardavam o ônibus na estação da Lapa quando um rapaz, ainda não identificado, teria se ofendido porque Anderson olhou para ele e partiu logo para a agressão. O homem usou um bambu, imagine, Jéssica, para bater em Anderson. A ocorrência foi registrada aqui no posto da polícia do Hospital Geral do Estado. Fazendo um balanço do final de semana, foram registrados 14 homicídios e 9 tentativas de homicídios. Jéssica. 14 homicídios, 9 tentativas de homicídios e essa notícia lamentável que a gente traz. Dois rapazes estão na estação da Lapa, um olha para um outro que está vindo aí, o cara não gosta não, olhou para mim, é motivo para agredir e deixar o cara naquele estado que a gente viu nas imagens. Olha só, 6 horas 46 minutos. Agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai ver que uma criança foi atropelada tentando atravessar uma rua de bicicleta. Olha só, moradores do local assustados com a violência no trânsito. Daqui a pouco, não saia daí.